Silvio Santos. Lá, 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 lá. Eita, que continua mandando e mandando bonito na aula no SBT. Deixa eu trazer os detalhes pra vocês. Pra quem dizia, ah, ele tá afastado, ele não tá fazendo nada. As filhas que tão comandando, sim, as filhas estão comandando muita coisa. Mas tio Cici tá porreta. Quer saber o que que ele ligou lá e mandou mudar? Quer saber o que que ele ligou lá e falou, eu quero assim, quero assado, quero acolado? Aqui, ó. Fonte Fernando Melo. Silvio Santos liga para o SBT e faz mudanças na programação da emissora. Ó lá. O apresentador Silvio Santos, aliás, comunicador imbatível e insuperável. Dizem que ninguém é insubstituível. Eita, derrubei a tampinha. Dizem que ninguém é insubstituível. Silvio Santos. É. Algumas pessoas são. Hebe Camargo. Eu acho que sim. Ela não foi substituída. Não tem, né? Até hoje. Tem. São poucas as pessoas, mas que são, sim, substituíveis por vários aspectos. O jeito que conduz, o legado que já deixou, o ritmo que imprimiu, a inspiração que causa e admiração nas pessoas são poucos, são poucos, são poucos, mas eu acredito, sim, que tenhamos dentro do nosso cenário pessoas que são insubstituíveis. Silvio Santos é uma dessas pessoas. Ele está bem de saúde, mas, e agora, dia 29, surgiram informações de que ele teria voltado, que o Silvio Santos sempre teve esse hábito, teria voltado a fazer aquelas ligações para os diretores da emissora, porque o Silvio Santos tem esse hábito. Ele na ativa, ele no ar, ele apresentando, ele sempre teve o hábito. Qual é o hábito do Tio Sissi? Sentar no sofá com suas pantufas e pijama, assistir a programação do SBT e falar, gostei disso, não gostei disso. Muda isso. E ele liga. É na hora. Gente, isso é de anos. Eu sei de cada história do Silvio Santos voltada para justamente isso. Ele liga e muda. De acordo com informações do querido colunista Flávio Rico, aí do R7, Silvio Santos, após recentes desafios, ele estava internado até pouco tempo com H1N1, solicitou que o SBT comece a exibir pequenas mensagens sobre cuidados com a saúde. Isso é ordem do Silvio Santos. Ordem. Além disso, ele também enviou cumprimentos a quem? A quem ele enviou cumprimentos? Parabenizou. César Filho. César. Tem a foto do César? Por favor, Lequezinho. César Filho, que até pouco tempo estava aqui, aliás, mandando super bem no Hoje em Dia. Mas a gente sabe que ele construiu muito da sua carreira, além lá atrás, no Globo de Ouro e tal. Ele ficou muitos anos no SBT, muitos. Aí ele vem, vem aqui para a Record. O César Filho aceita o desafio de entrar no Hoje em Dia, manda super bem e volta para o SBT. O Silvio Santos. Então, ó, primeira ordem que o Silvio Santos deu. Que o SBT comece a exibir mensagens sobre cuidados com a saúde. Primeira ordem do Silvio. Segunda ordem, ou na verdade, comunicado. Ele manda cumprimentos a César Filho pelo, olha ali, ó, pelo desempenho no comando do SBT Brasil. Porque ele diz que ainda não havia assistido. Ele não tinha assistido ainda. Ele assiste e cumprimenta o César Filho pelo desempenho à frente do SBT Brasil. Em suma, Silvio exigiu também que alguns ajustes na programação fossem feitos, tá? Acrescentando que as mensagens sobre a saúde devem acontecer nos intervalos da programação do SBT. Ele também pediu para acrescentarem, abaixo do logo do SBT Brasil, o nome do César Filho. Então, tá lá, SBT Brasil, ele quer que coloque o nome do César Filho. Tá com moral, hein, Cezinha? Tá com moral. Excelente profissional e excelente pessoa, tá? César Filho é um amor de pessoa, um amor, um amor, um amor. Quem conhece, sabe. E tá com moral com o Silvio Santos. Então, Silvio Santos, assiste o SBT Brasil, elogia o desempenho do César Filho e manda parabenizá-lo. E manda, abaixo do logo do SBT Brasil, acrescentar o nome do César Filho. Mudança que já foi vista na atração. Até o momento, são essas as mudanças. Mas sabe o que é legal, gente? Valorização profissional. Pô, Silvio Santos, assiste o SBT Brasil, vê o César Filho, curte o desempenho do César Filho. Olha que bonito. O dono da emissora mandar os cumprimentos ao apresentador. Poxa, isso não é da hora. Isso é lindo. Isso motiva. Quantos anos que César Filho tem de carreira? Ah, ele precisa de elogios? Todo mundo precisa. Não tem tempo pra isso. Não tem tempo de carreira. Se você é um bom profissional, se você faz com afinco o seu trabalho, se você se dedica, se você é bom no que faz, nunca vai ser tarde pra você receber um elogio. concorda? Imagina pro César Filho, não é a aprovação ao seu trabalho. Porque você tá ali, foi contratado. É só um carinho. Um respeito. Tu, César. Um respeito. Porque o César Filho sabe que é um bom profissional, como tantos outros. Tá lá à frente do SBT Brasil, faz seu trabalho. Aí imagina pro César Filho, com quanto, sei lá, deve ter uns 40 anos de carreira já o César, se bobear até mais. Imagina pra ele ouvir, ó, o Silvio Santos ligou aqui e pediu pra te cumprimentar. Pra te parabenizar pelo seu trabalho. Gente, você imagina que gostoso pro César ouvir isso. Mesmo que ele saiba o grande profissional que ele é. Mesmo que o Silvio Santos saiba o grande profissional que ele é. Ele voltou pra SBT. Mas o Silvio vai lá, assiste, gosta, manda incluir o nome, porque isso é legal. Ué, não contratou o cara? É porque tem orgulho. Vai lá, valoriza. Ele curte o trabalho do César. Manda incluir o nome e ainda manda cumprimentá-lo. Isso é maravilhoso. Não é, Leque? Gente, isso é muito... Vocês concordam comigo? Fala, não é um barato, não é... Não é... Me passa, assim, uma certa humildade por parte do Silvio. Ah, o Silvio precisa elogiar quem trabalha pra ele? Ele não precisa. Mas ele quer. Ele faz questão. Isso é legal. Mostra até uma humanidade, uma humildade por parte do Silvio, que é o dono do SBT, gente. Ele é o dono. Ele não precisa pegar o telefone dele e mandar cumprimentar o César Filho. O César Filho tá apresentando o SBT Brasil, que é o trabalho dele. E faz bem feito. Mas o Silvio vai lá e fala, eu quero que cumprimente. Parabéns, eu tô gostando. Pô, isso é da hora, né? E imagino o César recebendo isso. Que também é maravilhoso. Você fala, nossa, tantos anos de carreira. Eu tô aqui, tô fazendo o meu, tô fazendo o bem feito. O Silvio Santos, liga e manda me parabenizar. Ah, gente, eu acho isso demais. Não é, Ivone? Eu acho. Lucimar, esse Silvio deve tacar duco. Acho que não, gata garoa. O Silvio Santos,